Saídas d'água Saída vertical manual No caso de não dispor de peças pré-fabricadas para a realização de saída d'água, o processo requer mais tempo. Em primeiro lugar, verifique a medida da saída d'água e corte uma peça da membrana sem armadura com 1,5 mm de espessura. Forme um cilindro com a peça e coloque-o na saída d'água para definir o diâmetro. Dê alguns pontos na união do cilindro e solde-o pela parte exterior sem chegar até ao fim. Desta forma, permitirá dilatar a peça pela parte superior. Dê a volta para trabalhar pelo lado exterior do cilindro. Solda a união pelo outro lado. Aplique calor na parte superior até conseguir que a membrana fique maleável. Molda a membrana até dar-lhe a forma da boca de saída d'água. Para este efeito, é recomendável a utilização de luvas. Corta os pontos de forma arredondada. Coloque a peça no orifício da saída d'água. Dê alguns pontos para fixá-la na posição adequada. Solde, pressionando com um rolo, seguindo a forma da saída d'água até conseguir soldar toda a sua totalidade. Tenha especial cuidado com o acabamento da soldadura. Para maior segurança, coloque uma peça de reforço. Corte a membrana em forma de anel, de forma que o diâmetro interior coincida com o diâmetro da saída d'água. Utilize membrana sem armadura de 1,5 mm de espessura. Aplique calor na parte central até que a membrana esteja maleável. Dilate-a de forma a adaptá-la à saída d'água. Coloque-a no sítio. Dê uns pontos de soldadura, a fim de fixar a peça. Solde a parte interior da saída d'água, pressionando com o rolo. Em seguida, realize a soldadura desde dentro até fora, em círculo. Finalmente, solde o diâmetro exterior. Como pode comprovar, as peças pré-fabricadas são mais fáceis de instalar e reduzem consideravelmente o tempo de execução.